Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vai trabalhar, hoje nós tem que trabalhar. Ontem eu não gravei o vídeo para vocês porque de última hora eu fui dar uma faxina, então eu cheguei aqui em casa já, eram as oito e meia da noite, então não dava, né? E hoje eu vim gravar o vídeo para vocês, eu vou replantar essa falhanópolis, tá? Replantem aqueles dendobrinhos ali, ó, o dendobre aqui, esse dendobre e aquela catleia, né? Ela é uma intermédia. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer, eu vou, eu tô tentando recuperar essa daqui que é de uma amiga, né? Então eu resolvi fazer um coquedama nela e também vou plantar o meu dendobre, o meu dendobre, que eu esqueci o nome, Lodigese, é o Pitu Chico. Então deixa eu ajeitar aqui, para vocês verem tudinho, né? E vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, que nós nasceu, foi linda, não foi rica, né? Então bora lá, né meninas? Vou sentar aqui no meu banquinho, no meu banquinho, espero que eu não derrubo nada, né? Porque Fabiana é Fabiana, né? Fazer o quê? Então, o que que eu resolvi fazer? É... Como essa falhanópolis está demorando muito para emitir raízes, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer um coquedama, não é bem coquedama, né? Mas eu vou plantar ela num tronquinho, para depois eu vou acoplar ela no cachipô, quando ela começar a sair raiz, certo? E eu espero conseguir salvar ela, né? Porque eu estou tentando já há alguns dias, ó, mas ela não reage, né? E então ela veio sem raiz nenhuma, a única raiz boa que está é essa daqui, mas não está tão boa assim, né? Então as outras, ó, ficou só o fiozinho. Então vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu peguei esse tronquinho aqui, ó, vou plantar nele mesmo. Depois eu venho aqui, corto aqui, ó, né? E faço... É... E acoplo no cachipô. No cachipôzinho redondo. Não estou vendo sinal nenhum de folha, nem nada. O trem aqui está tenso, viu meninas? Está bem tenso. O que que eu vou fazer aqui primeiro? Vou pegar um chumacinho de esfagno, úmido, tá? Vou umedecer ele bem. Eu venho aqui, vou colocar assim. Nessa única raiz que eu estou tendo aqui, eu vou colocar ele. Um pouquinho. Meninas, ó, eu quero frisar pra vocês que quando vocês compram alguma orquídea, é igual... Vamos supor, por exemplo, a falienópolis, né? Então, a falienópolis vem plantada num substrato, né? Que muitas das vezes a gente, quando chega em casa, a gente não consegue cultivar ela da forma que ela era cultivada, lá no orquidário, né? Lá de onde ela saiu. Então, o que que eu falo pra vocês? Sempre que vocês compram as plantinhas de vocês, repara o substrato. Chip de coco, gente, eu não gosto. Mas tem gente que gosta, tá? Não sou contra. Eu não gosto e já me fez bem mal aqui em casa. Então, eu não recomendo pra ninguém, certo? Então, se você tiver alguma que chegou no chip de coco, planta, meninas, replanta ela. Não importa muito com floração, não, porque floração depois você vai ver de novo. E se você deixar ela naquele substrato ruim, né? Que você não tá conseguindo cultivar ela naquele substrato e que ela começa a avermelhar as raízes, né? Por causa do substrato e muita coisa. Muitas outras coisas, meninas, tira, tira. O importante é a floração. O importante é a planta e não a floração, né? Então, assim, se vocês querem a orquídea de vocês saudáveis, então vocês trocam sempre esse substrato. Tá certinho? Eu não quero ver ninguém mais perdendo falenópolis aí, não, tá? Olha lá, hein, meninas. Vocês prestem atenção, suas meninas. Então, ó, vou colocar ela assim. Tá vendo? Aqui eu coloquei bastante barbante, mas depois esse barbante ele vai se desfazer. Que madeira é que eu gosto de usar, meninas? Meninas, sempre a madeira muito bem, muito dura, uma madeira dura, resistente. Quanto mais dura a madeira for, melhor, tá? Essa daqui é um sanção do campo, tá? Ó, pronto. Aí aqui, ó, vou deixar pendurada ali na minha roda. Quando ela começar a enraizar, eu coloco com tudo no cachepô, tá? Vocês viram, ó, que eu não tampei essa parte, tá? Não tampei essa parte aqui, certo? Que a parte do caule dela não pode. E se tiver algum problema aqui com chuva e tudo, né? Eu pego ela e faço isso aqui, ó. Viro ela de cabeça pra baixo, né? Que aí não acumula água aqui dentro, certo? Amarra um araminho aqui, ó, e pronto. Certinho, meninas? Então, nessa parte aqui, pronto, né? Vou deixar ela aqui por enquanto. Que madeira que eu sempre uso, meninas? Ó, sanção do campo. É uma madeira boa, uma madeira durável. É muito bom pra enraizar orquídeas, né? É, o que que é o sanção do campo? Sabiá também, né? Ou a cerca viva pra quem não conhece. Então, cada lugar tem um nome diferente, essa madeira, né? Cada lugar tem um nome diferente. O que que eu faço? Peguei o toquinho lá, ó, cortei, né, o sanção. Vim aqui com a faca e rachei ele no meio. Eu gosto de plantar desse lado aqui, ó. Do lado do cerno, né, que fala. Então, eu gosto de plantar desse lado aqui. Então, é, gosto também de arroeira, tá? Tronquinho de café, eu vou mostrar um aqui pra vocês. Meninas, tá tão bonitinha. É, ela tava tão feinha. Ai, ela tava tão feinha, ó. Era um bubo só. E eu peguei e rudiei ele nesse tronquinho de café. Olha aqui. Tá saindo tantão de broto, olha, que lindo. Olha aqui pra vocês verem. Então, tá saindo muito broto. Tronquinho de café, vale também. É, vamos supor, casca de peroba. É, a cássia negra, né? Tem gente que tem a cássia negra. Eu não conheço a cássia negra. Mas tem gente que tem acesso a esse chifre de madeira, né? Igual casca de peroba. Eu não tenho aqui, né? Aqui não existe casca de peroba. Meu sonho. Mas não tem, infelizmente. Agora vamos pegar aqui, ó. O meu lua de gésio enjoadinho, antes que ele faleça. Peguei esse potinho que antes era uma tapoé. Tapoé. Ui, que chique. Tapoé. Era uma tapoé. Agora não é mais. Por que não é mais? Porque a Fabiana agora cultiva orquídea. Então, primeiras orquídeas. Depois as coisas de casa. Então, tapoé virou um vaso. Furadinha aqui no fundo. Tá? Furei ele aqui no fundinho. Coloquei uma camadinha aqui de... De brita, ó. Tá vendo? Camadinha de brita. Só um minutinho, Minas. Então. Vamos de novo, né? Vamos de novo, de novo, de novo. Tirei ele do cachepô que ele tava, olha. Sem condições, né, meninas? Sem condições. Mas, graças a Deus. Uma amiga deu umas dicas de cultivo, né? As meninas lá no grupo. Deu uma dica de cultivo boa, né? Ótimo. Maravilhosa que eu vou fazer aqui agora. Pra vocês verem. Tá? E eu espero não perder ele. Né? Que eu ganhei. E... Eu vou ficar muito triste se eu perder ele. Então, assim. Eu nunca dei muito bem com ele, não. Mas, né? Vamos lá. E o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar um... Um substrato menorzinho. Ó. Pequenininho. Tá? Deixei de molho desde ontem, ó. Tá bem molinho. Bem pequenininho. E vou fazer uma camadinha bem aqui. Certo? Uma camadinha pouquinha mesmo, assim. Opa. Isso aqui tá grande. Vamos quebrar ele. Olha. Deixa eu tirar isso aqui, né? Como eu achei a minha última bolinha de esfagno, eu vou botar ela bem aqui. Eu vou fazer uma, tipo, uma caminha de esfagno. Vamos ver, né? Só que aqui eu vou ter que controlar, né, meninas, a umidade dele, né? Porque ele gosta de umidade, mas não gosta de encharcamento, né? Então, vamos lá. Ó, camadinha de esfagno. Bem ralinha, né? É só mesmo pra manter a umidade. Agora, como é que eu vou prender esse dendobre tão pituxiquito aqui, né? Que o bichinho é pequenininho, parecendo um cisquinho. Ó, esse aqui já vem no esfagno. Tá vendo? Tem umas coisinhas aqui nele. Ó. E eu acho que agora vai. O que é que eu vou fazer? Vou pegar os pedacinhos. Aqui, ó. Tá até grudadinho na madeirinha já. Tadinho. Ô, judiação. Ô, judieira. Vou cortar esse pedacinho aqui. Seco. Só até aqui. E eu vou botar ele bem aqui. Assim. Pra ele ficar humildozinho. Para aí, meu filho. Isso é muito pequeno. Ele é muito pequenininho, gente. Dá até dor de mexer. Olha. Vou pôr assim. Aí, como eu não tenho como prender ele aqui. Eu vou fazer esse aqui, ó. Não, esse aqui não vai dar certo. Ele não é durinho o suficiente. Eu vou lá dentro buscar um araminho. Já eu volto. Carma aí. Voltei. Então, vamos lá. Peguei o araminho. Cortar um pedacinho. E vou fazer tipo uma argolinha. Assim. Aí, quando ele estiver enraizadinho, eu posso puxar pra cima, ó. Tá vendo? Ó. Uma letrinha U. Tá vendo? E vou pegar, vou vir aqui, ó. Devagar, né? Como sempre. E vou prender. Aí. Deu certo. Esse não ia dar, ó. Porque ele é mole, ó. Esse que é mais pra... Ó. Não dá. Esse ficou melhor. Então, vamos lá. Vamos pegar nossos cake. E vamos ir colocando. Né? Vamos ir colocando pra ele desenvolver. E ano que vem, se Deus quiser, dá a flor pra gente, né? Vou pegar aqui. Vou pegar lá. Pronto. Pronto, gurias. Pronto, suas meninas. Agora eu não perco mais o meu pito chico. Eu ia perder ele. Se as meninas não me ajudam, eu ia perder. Vocês acham que eu não perco a orquídea também? Não, eu perco também. Algumas a gente se dá super bem com elas, né? E outras já não. Igual eu falo pra vocês. A gente erra e a gente acerta. Né? Então... Esse aqui pode cortar. Esse aqui também. Olha, o que transformou no meu bichinho? Nada, quase, ó. Tá vendo? Então vem aqui, ó. Faço do mesmo jeito. Encostando mais aqui. Gente, ela é tão frágil. É tão frágil. Minha mão é tão pesada. Vocês não têm ideia. Parece mais mão de homem. Olha. Aproveitar que eu estou aqui junto. Judieira, gente. Olha o tamanho. É muita judieira. É muito piquitico. Faleceu, ó. Aí, faleceu, ó. Tá vendo? Faleceu. Fabiana também deixa falecer. Tem uns que é tão difícil, meu Deus do céu. Eu não queria perder, né? Então, vamos cuidar, né, Fabiana? Essas aqui estão mortas. Vai ter que se transformar em quase nada. Tá vendo? Então, vamos cuidar do bichinho, né, Fabiana? Pra ele dar flor. Daqui um ano, daqui dois anos. O que que é, Chaninho? Seu derrubador de topo. O que que é, Chaninho? Tá vendo, meninas? Ó, deu certo. Legal, né? Ele é bem durinho. E outra. Esse daqui não enferruja, não, tá, meninas? Esse aqui é o galvenizado. Quando vocês for fazer aqueles... Aqueles pendurador, os ganchos dos vasos de vocês, compram o galvenizado. Não vai comprar aquele cozido, não, porque aquele cozido, ele é... Não presta, tá? Então, sempre eu uso galvenizado, tá? Mais um aqui. E é isso. Tá vendo? Tem alguns aqui, ó, que já morreu. Igual o outro, ó. Esse aqui tá morto. Esse aqui também. Ô, tristeza. Ainda bem que sobrou, né? Pelo menos uns pedacinhos pra... Recuperar, né? Vai ser uma judiação. Agora aqui, meninas, ó. No decorrer do tempo aqui, eu vou controlar a umidade disso daqui, tá? Porque o esfagno, ele não pode ficar muito encharcado. Né? E... Ela gosta de umidade, mas não gosta de encharcamento, não. Certo? Então, eu vou controlando aqui a umidade dela. Pra não acabar de perder a bichinha, né? Aqui. Aí, ficou firminha. Legal, né? Aí. Esse aqui, eu não vou cortar ele, porque... Aqui. Vou dar uma pausinha aqui, e já eu mostro pra vocês, tá? Boitê! Então, meninas, olha. Ficou... Opa! Não cai. Ficou assim. Tá? Ó. Tá vendo? E daqui, eu vou colocar ele dentro de um cachepô, né? Porque eu quero ele penduradinho. Então, quando... Ai, galinha escandaloso. Quando ele sentir firmeza, pra falar assim, eu vou passar pro cachepô, né? E tudo, ele vai. Mas olha aqui pra vocês verem, olha o jeito que ficou. Tá? E eu quero frisar também a importância, meninas e meninos, tá? De vocês, não... É... Quando for plantar algum orquídeo, não encher muito, assim, de suagno. Tá? É... Olha essa... Essa... Esqueci. Enciclir. Então, ó. Tá com vários brotinhos, ó. Brotinho aqui. Brotinho aqui. Brotinho aqui. E chuva lá e vem. E uma haste bem aqui. E a outra hastezinha bem aqui. Então, ó. Coloquei muito pouquinho suagno nas raízes que ela tinha. Tá? Então, olha aqui. Tá cheinho de raizinha. Tá uma benção de Deus, né? Olha. Tá vendo? Então, aqui. Ela não ficou encharcada, então ela não faleceu, né? A falhanópolis, a mesma coisa. Tá? Peraí. Olha o que que eu fiz. Nessa daqui. É... Se eu não me engano, eu plantei ela no dia do motocross. Foi no dia do motocross que eu plantei. Tá? Essas pintas aqui, mas ela já tava, já tratei, tá? Então, tá saindo folhinha nova aqui. Essa folha já não deu, tá? Olha. Tá vendo? Então, eu não sufoquei a planta. Então, coloquei um pouco de suagno, tá? Aqui por cima das raízes que tinha. Então, ó. Já veio essa raiz. Já veio... Tá vindo outra raiz aqui. E essa daqui também, ó. Tá? E essas aqui, olha aqui. Meninas, olha aqui pra vocês verem. Olha. Ela entrando na madeira. Tá vendo? Então, quando vocês for plantar alguma orquídea, é... Que for no tronquinho, cobre somente as raízes, né? Como eu falo sempre pra vocês aqui. Cobre somente as raízes. Se for alguma cateleia, vocês deixam o rizoma e os bulbos fora do suagno, tá? Falianópolis. Sempre assim, ó, pra fora. Certinho? E aí eu vou... Aí cachipou. Meninas, cachipou também a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Deixa eu pendurar essa daqui ali. Porque senão a Fabiana vai acabar fazendo alguma besteirinha bem aqui. Agora mesmo. Aqui você... E você vai ficar aqui por enquanto. Então, meninas, ó. Tanto no cachipou... Opa! Vai aqui. Fica quietinho. Tanto no cachipou, quanto no tronquinho. Procura sempre drenar muito. Ó o cataraceto que eu plantei. Esse aqui, ó. Olha aqui o tamanho do bruto que tá vindo. Né? Então tá bem drenado. Ah! Cataraceto virou epí... Virou rupícola? Não sei, né? Porque eles gostou. Então, meninas, É o substrato que vocês acham Que vai dar certo aí pra vocês, tá? Eu só dou ideias De como vocês plantar Como posicionar uma planta e tal, né? Então, olha essa daqui. Que linda. Ela veio com floração aqui. E eu vou dar uma cortadinha bem aqui Porque... Pra não acumular água E não apodrecer o bubo, né? Porque tá chovendo. Então vamos tomar cuidado. Então, mesmo sendo em cachipou O que que eu quero falar pra vocês Mesmo a planta sendo em cachipou Procura sempre, meninas, ó Bem drenado Olha aqui O que vou... Ó Camadinha De... Caco de telha Aí vem camadinha de casca de pinos Né? Acomodo a planta E coloco brita por cima Certo? Tempo da chova Ela não vai sofrer Ela vai achar bom, né? Por quê? Porque substrato tá bem drenado Então ela vai molhar Vai hidratar as raízes E logo vai secar No vaso A mesma coisa Tá? No vaso eu faço do mesmo jeito Sempre muito bem drenado Certo? Vamos supor Se eu fosse plantar ela aqui Nesse pote, né? Então eu vou colocar Olha aqui Um tantão assim, ó De brita, ó Eu colocaria E vou Coloco uma camadinha aqui De casca de pinos E coloco a planta por cima E prendo bem Né? Esse é o segredo Pra orquídea enraizar Super rápido Tanto no cachipou Quanto no vaso Tanto no tronquinho Então é isso Que eu queria falar Pra vocês, tá? E olha aqui Pra vocês verem Que gracinha Tá vendo? Olha Então assim Não tem erro Eu amo Ó, cachipou Pra mim é tudo Cachipou Tronquinho É... Eu também gosto De vaso de barro Muito de vaso de barro Ah, vaso de barro Não sei o que Não sei o que Tem controvérsas, né? Eu gosto Então o que é que eu faço Com o vaso de barro É... Deixo ele de molho Uns quatro dias Na água limpa Olha aqui Esse outro Dendobra aqui Olha que bonito Uh, meu Deus Que coisa fofa Então plantei Substrato menorzinho, né? Ó Bem menorzinho E... Porque ele é um dendobra Tem as raizinhas mais fininhas Do que a das catleias Então plantei Um substrato mais fininho Brita Né? E caco de telha Olha aqui Tá assim, ó O substrato dele Pequenininho Tá vendo? Pequenininho Menorzinho E o vaso de barro Como eu tava falando pra vocês O vaso de barro O que que é? É... Vocês tem que... Vocês colocam ele de molho Tá? Colocam ele de molho Uns três dias Na água limpa Então ele vai puxar Puxar, puxar, puxar Puxar toda a água Que ele tem de puxar E quando você regar Ele não vai roubar Né? A umidade A água que você regar A sua orquídea Né? E eu gosto também muito Do vasinho de barro E além do mais Eu acho lindo Lindo Então Era isso Que eu queria falar pra vocês Hoje Um sábado desse Né? Que já tá começando a chuviscar Graças a Deus Muito bom esse tempinho de chuva Minhas orquídeas agora Não tá sofrendo mais É... Aqui onde eu moro A umidade tá Chegou a 10% Chegou ao extremo Do extremo Do extremo Então Graças a Deus Agora tá chovendo E eu vou pegar um negocinho Aqui pra mostrar pra vocês Haha Olha aqui Olha Vocês nem acreditam Que essa bichinha Cheirosa Perfumada Ela é uma mini Uma mini Faleanópolis Ó Começou a pintar as folhas também Passei Leite magnésio Por quê? Porque aqui onde eu moro Eu dificilmente Tenho acesso A fungicida A... A... Lesmicida Tudo que diz o cultivo de orquídeo Principalmente Tá Principalmente Esfagno Adubos Essas coisas Então Então Agora eu vou olhar pra cara Vocês Então meninas Olha Deixa eu olhar aqui pra vocês Né Deixa eu olhar pra vocês Né Deixa eu ver se vai dar pra ver Então meninas Foi isso Um pouquinho Que eu queria falar pra vocês Hoje Tá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá bom E eu quero agradecer muito Tá As pessoas que estão Entrando no canal Né Conhecendo um pouquinho o canal E... Eu espero que cada vez mais Vocês gostem Tá Todos Tá Sem exceção de nenhum É Tive alguma dúvida E eu E eu souber responder Eu com certeza Eu vou responder Pra vocês Tá É O que a gente tá aqui Pra aprender Né Todo mundo tá aqui pra aprender Tanto eu Quanto vocês Então eu venho aqui Mostro meu modo de cultivo Pra vocês Né Aqui Como é que eu faço Com as minhas Que dá muito certo Né Pra mim E O que eu quero O que eu mais quero mesmo É passar pra vocês Como que é Esse meu modo de cultivo Né É um cultivo simples Não tem frescura Não tem Não sei o que Não sei o que Não sei o que Né Então procuro O mais básico 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 do básico Né Pra ninguém Ter erro Pra mim mesmo Não ter erro Né Então assim Quando a gente perde Orquídea É muito ruim Né E eu quero agradecer Todos vocês Que estão aqui Tá Muito obrigado Se não fosse vocês Não estaria aqui Tá Só que tenho mesmo Agradecer a vocês Tá bom E eu quero mandar Um beijo Pra todo mundo Todo mundo Tá meninas Um beijo Pra todo mundo Mesmo E Um beijão Tá Fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tá Beijão Tchau 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 Tchau